Sinto a Tua falta Sussurrando a direção, Teu olhar, meio e doce, É meu mar de compaixão Pra quem devo gritar? Pra eu mesma me escutar? Pra quem devo dizer o que eu mesma escondi? Pra onde devo ir? Para estar perto de Ti? Do Teu jeito de viver Eu não posso mais fugir Sou mulher das lágrimas Sou amante das palavras E feito uma samaritana Com meu poço já sem água Vou a Ti que me conheces E me livras das ciladas Só me olhes demorado E saberei voltar Pra casa Pra quem devo gritar? Pra eu mesma me escutar Pra quem devo dizer O que eu mesma escondi? Pra onde devo ir? Para estar perto de Ti Do Teu jeito de viver Eu não posso mais fugir Eu não posso mais fugir E saberei voltar Eu não posso mais fugir Vou a Ti que me livras das ciladas Só me olhes demorado E saberei voltar Eu não posso mais fugir Pra casa Eu não posso mais fugir Eu não posso mais fugir E aí